No jardim de amor, pra gente cuidar Vem, 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 que eu quero só você e mais ninguém Eu digo se você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem, 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 que eu quero só você e mais ninguém Eu digo se você diz também Que o coração já tá dizendo amém